Na minha longa trajetória no mercado financeiro como trader, eu já vi todos os tipos de trades. Existem os fáceis, aqueles que a leitura é tão clara que parece até brincadeira. Mas existem os difíceis, que nos testam até o último movimento e ficamos meio sem saber o que fazer. Será que eu saio agora? Será que eu seguro mais um pouco? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como eu ajo nessas situações. Dá uma olhada. Galera, uma leitura bastante interessante nesse momento, o mercado querendo perder essa estrutura de alta aqui. Já testou a Satos Difference várias vezes, também querendo perder a área de valor do pregão de ontem. Justamente por isso, eu vou tentar uma venda nesse momento. Bora ver. Vendi 10 contratos e já vou posicionar meus topos de proteção ligeiramente acima do range e da Satos Difference. E qual o motivo dessa venda? Praticamente 5 tentativas, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 tentativas de ir para cima da Satos Difference, que é o médio ponderado do volume nessa última pernada de baixa. E o preço não conseguiu. Tinha todas as condições de romper a Satos Difference e o preço rejeitou esse rompimento para cima. Então, possivelmente o movimento seria para baixo agora, perdendo essa estrutura de alta. Galera, nesse momento aqui, barra laranja, olha o volume aqui mostrando que tem Big Player entrando nesse momento no mercado. É muito importante a gente saber que eles estão se posicionando numa área importante aqui no teste, né? Dessa área de valor, para ver se vai romper para baixo ou não. Se vai dar alguma absorção aqui, o preço começar a subir. A gente tem que ficar bastante ligado nesse momento. Galera, não estou gostando desse movimento aqui, veja que o mercado teve um momento de fluxo alto ali na barra laranja e agora o preço não deu continuidade para baixo, está andando de lado e eu não gosto muito quando o mercado faz esse tipo de movimento. Eu gosto de ver a continuidade do fluxo vendedor, a continuidade do rompimento da barra laranja. Possivelmente, qualquer movimento aqui para cima, acima da máxima da barra laranja, da Difference aqui, eu vou ter que stopar essa operação. Bora ver. E agora, pessoal, o mercado ou ele vem perdendo esse fundo da barra laranja aqui, dando continuidade no movimento de queda, ou eu vou estopar essa operação, ok? Reparem que o mercado está voltando para cima para testar o fechamento da barra laranja, perdeu o fechamento da barra laranja e agora pode estar subindo para fazer um teste de demanda, para ver se o preço vai voltar para cima ali do fechamento da barra laranja, onde temos o maior fluxo do dia. Bora ver. Galera, o nosso mantra aqui no Raxx Preditivo é onde há fumaça, há fogo. Reparem novamente, mais um trade aqui, feito em cima da barra laranja, alto volume, onde há fumaça, há fogo. E o mercado novamente confirma a nossa leitura preditiva, uma operação de venda em cima do fogo, em cima do volume. Veja que o mercado estava testando agora uma área de valor do pregão de ontem, justamente por isso eu vou encerrar esse trade. Como você pode ver, o preço estava tentando romper a defense fazia tempo, mas não teve sucesso, então tomei risco na venda. O mercado demonstrou uma certa dificuldade para continuar caindo, mas como eu estava com o meu stop posicionado e monitorando o mercado com base no meu método e na leitura prévia que eu havia feito anteriormente, a mesma que me motivou a entrar na operação, eu simplesmente fiquei calmo e acompanhei o movimento que o mercado fez e consegui tirar dinheiro do mercado. O mais importante é saber o motivo das suas entradas e confiar no seu gerenciamento de risco. Se você errar, você já havia se preparado para esse cenário e não perdeu mais do que você podia. Se você estiver certo, vai levar dinheiro para casa. Sem isso, você sempre vai estar preocupado com os resultados e essa ansiedade vai te levar ao fracasso. Se você quiser aprender mais, se inscreva no canal para conhecimento aprofundado sobre day trade. Vou terminando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri